Meu nome é Clarice Nassu, passei em quinto lugar no MPU. Pode demorar, mas a vitória é garantida. Minha preparação para concurso público começou em 2010, quando eu ainda trabalhava na Prefeitura de Vitória. Eu me sentia mal, me sentia triste, porque eu imaginava que, assim, eu tinha certeza que eu poderia ter um cargo melhor, que eu poderia crescer, que eu precisava de mais. E aí, com o apoio da família, principalmente do meu marido, eu me desliguei, pedi exoneração, e comecei a estudar, assim, de forma integral mesmo. E aí, a gente começa a bater na trave. Teve uma vez, e essa eu não me esqueço, eu fiz 92% da prova no TRT do Paraná. E fiquei, assim, aquilo ali, na hora que saiu a minha pontuação, eu fiquei, assim, caraca, fiquei super bem. Mas na hora que saiu a classificação, eu falei assim, gente, foi, assim, longe pra caramba. Aí, aquilo ali me desestimulou, assim, fiquei uma semana, duas semanas sem estudar, falei assim, gente, e agora? O que eu vou fazer? A gente começa a repensar, voltar atrás, assim, gente, será que eu fiz a escolha certa, né? E uma das dificuldades era a parte financeira, né? Que o dinheiro era curto, e eu via que eu tinha que continuar a estudar e não desistir mesmo, porque eu tinha que dar um conforto, eu tinha que dar uma estabilidade financeira pra família. Aquele bar que veio só pra me fortalecer e ver que eu tinha que continuar. Eu já estudava online antes, né? Mas a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer algum diferencial nos estudos. Eu conheci o Gran Curso Online numa prova que eu fiz aqui em Brasília, por meio de panfletos, né? E eu resolvi arriscar. O Gran Curso Online, ele tem professores, foi um dos diferenciais, né? São os professores que os professores, eles vertem camisa mesmo, e eles querem que o aluno entre no serviço público federal. Então, assim, eles fazem isso custo e custa. Surgiu o MPU, e o MPU tinha uma vaga, mais cadastro de reserva pro Espírito Santo. Resolvi fazer, e aí comecei a focar mais nas disciplinas específicas do edital. Eu tinha os estudos como um trabalho. Tinha horário de entrada, tinha horário de saída, e vestia camisa. Não tinha outra escolha. Ou eu estudava, ou eu estudava. Eu não corrigi o meu gabarito. Eu não corrigi o gabarito. Porque eu achava que seria mais um pro fracasso. Só vi que eu tinha passado quando vi minha pontuação. Aí eu fiquei, assim, meio em êxtase, né? Assim, gente, aconteceu, e agora? Aí que a gente começa a ligar pra mãe, pro pai, pro marido, começa a contar pra Deus e o mundo. Você vê que todo o seu esforço que você fez, né? O sofrimento que você passou, os fracassos das reprovações, né? As tristezas de você estar ali, você mesmo tem que se automotivar a estudar sozinho. Você vê que tudo ali compensou. Veio a recompensa, né? Meu nome é Clarice Nassu. Passei em quinto lugar no MPU. Pode demorar, mas a vitória é garantida. A vitória é garantida.